Por aqui você consegue doar pra mandar sua mensagem, ô menino, eu hein, olha a minha meta aqui gente, minha meta do mês, esse é meu salário, eu quero um salarinho desse, tá, daqui 16 dias acaba, me ajuda com essa meta aqui, qualquer quantia de grande valia, porque eu sei que todo valor vem com muito amor, olha que lindo, não é lindo? Só pra finalizar, gente, se você é premium, você assiste sem comercial em lugar nenhum, tá, agora se você só assinou meu canal, você só assiste lá na área de assinaturas, certo, ó, deixa eu mostrar um negócio pra vocês rapidinho aqui, antes de terminar. Eu vou ter que fazer a assinatura do teu canal, porque eu não consigo ver as aulas. É, exatamente, deixa eu me dividir aqui. Eu vejo porque eu sou premium, então eu vejo, tipo, sem o comercial, mas por exemplo, essa que você vai liberar só pra membros agora, eu só consigo ver depois que você liberar pra gente mesmo, sabe, tipo, eu não consigo ver, porque eu não sou membro. Ah, verdade, verdade, ó, vou me diminuir aqui, só pra vocês verem o que eu tô falando, tá? Pra vocês entenderem que tá tendo uma confusão rapidinho, peraí. Olha, alguém mandou, deixa eu ver aqui, quem que mandou aqui no meu celular. Olha, gente, atenção aqui, ó, você que é membro do canal, que é assinante do canal, como que você vai fazer pra poder ver as minhas aulas? Ó, tá vendo o mouse aqui, ó, é aqui que vocês assistem as aulas para membros. Todas as aulas para membros estão aqui, nessa área aqui, necessariamente nessa área, porque é o seguinte, gente, a partir daqui, terminou a live, eu já mando pra cá. E aí me pediram pra colocar as datas, eu coloquei as datas também. Então, entendam bem, quem é assinante do canal, assiste por aqui, e pra ser membro, é só vir aqui, ó, seja membro do canal, vai clicar aqui, claro que tem um oi que eu tô dando aí pra vocês, ó, baratinho, muito baratinho, tá bom? É assim que vocês vão ser membros desse canal aqui, certo? Beijoquinha! Tchau, gente! Me ajuda com a meta aí, tá, ó? A nossa meta, a nossa meta, a nossa meta. Por favor. Tchau, tchau!